A CIDADE NOVA Se você se emocionou com a primeira temporada dos 10 mandamentos Vocês irão se emocionar muito mais com a nova temporada que começa Já já Não percam É Snap isso? É Snap Olha com quem eu tô aqui, Josué Aí, Josué Josué, se liga Olha aqui as duas Josué Voltando pro estúdio depois de gravar uma cena já Mas acho que tem paz É muito bonitinha essa mensagem Muito bonitinha, muito bonitinha Quem será que tá aqui, gente? Quem será? Olha lá Revelou uma mulher poderosa Dia de fotos E aí, galera, eu sou o Nicolas, eu faço abdinego Naomi Oi, gente, eu sou o Daniel e olha quem tá aqui Eu sou a Lia e a gente tá aqui juntos pra convidar vocês pra assistir O Rico e Lázaro Hoje, às 20h30 Hoje é o capítulo especial que elas vão entrar, não percam A M Company reunida aqui, ó Segunda-feira Segunda-feira Sexta-feira Pai Eu sou o seu pai Como não? Não é nada de novela, trocou novela Ah, pô, é Agora é um rei, agora eu sou escravo, não é mais pai Eu sou o rei Eu sou escravo Gravação do dia a dia Tchau Tchau A gente tá aqui na gravação A gente tá passando pra lembrar vocês que hoje tem novela Então esqueçam Oito e quarenta e cinco Marcele de Padradão se afasta o lindo Ok, vamos gravar Ok Tchau Tchau Tchau